Criar um gatinho pode parecer uma tarefa fácil, porém criar um felino é bem diferente de criar um cachorro, por exemplo. Eles são bem diferentes quanto ao temperamento e comportamento. É necessário saber o básico nesse assunto para tornar agradável a nossa convivência com o felino. Quando criamos um gatinho existem vários erros básicos que cometemos, porém que podemos evitar. Devemos seguir algumas orientações para termos bons resultados na vivência dos pets. Como é o exemplo de darmos leite a ele? O ser humano é o único que bebe leite após o desmane, e ainda, não o fazemos isso porque é necessário, mas porque gostamos. No caso dos gatinhos, eles só precisam mesmo de leite materno quando nascem, até mais ou menos os dois meses de idade, depois disso não tomam mais, pois nem o estômago, nem o sistema digestivo estão preparados para digerí-lo. Então, quando falarem que gato tem que beber leite, é mentira. E ele ainda pode causar diarreias por conta da lactose. Os cães e os gatos são bem diferentes por conta de suas personalidades. Os cães costumam ser mais dependentes, mais agitados, mais carentes, como se sua vida girasse em torno de nós. Por outro lado, os gatos são mais independentes, desapegados, eles demonstram carinho, nos amam, mas é um amor mais desapegado. Os felinos não sentem que precisam fazer parte de um grupo, os cachorros criam uma dependência emocional. Os gatos são mais curiosos e arteiros, têm uma personalidade forte, às vezes ensinamos algo, eles entendem, porém desobedecem mesmo assim. Mesmo sabendo o que é errado. Situações como esta pode fazer com que perdamos a paciência e levantamos a voz, porém isso só vai fazer ele ter medo de nós. Os felinos têm o temperamento parecido com o do ser humano, têm sentimentos como orgulho, rancor e ciúmes. Por isso, se tratarmos eles mal, não vão se esquecer com facilidade, e não vão se aproximar de nós como se nada tivesse acontecido. O gato aprende algumas regras básicas com a mãe e irmãos, mas mesmo assim, você terá que ensinar as suas regras, da sua casa, a ele. Os gatos são ensináveis também. Saiba que, ensiná-lo permitirá você desfrutar de uma vida melhor com ele, além disso, ajudará no desenvolvimento dele. Um dos erros mais comuns também é adotá-lo muito precocemente. Tirá-lo logo dos braços de sua mãe, pois eles podem ficar com algumas falhas no comportamento, como fazer xixi fora do lugar. As primeiras semanas de vida, são um processo de socialização que permitirá ao seu bichano ser um animal equilibrado, sociável, afetuoso e feliz. Eles estão sempre procurando algo para comer. Eles têm tendência à obesidade, pois não se exercitam tanto quanto os cães, pois não são tão hiperativos. Assim, estar acima do peso pode causar doenças graves, como diabetes, cálculos urinários, dores articulares e problemas de pele. Então certifique-se de que seu gato tenha uma dieta balanceada, a qual tenha todos os nutrientes necessários e que não seja rica em gorduras ou carboidratos. Ao adotar um animal de estimação, você está assumindo uma responsabilidade e que você terá que ter cuidado para não cometer esses erros ao criar um gato.